O que é que eu vou fazer aqui no bar? Eu e o meu violão Cantando uns modão Pra aliviar essa paixão A minha mulher foi embora Sozinho me deixou Fiquei sem eira e nem beira Dormindo na sarjeta Veja só como eu estou Desarrumado, largado, cheiro de bringa Mas que situação Passando a noite inteira no bar Em cima do balcão Oh garçom, me deixa subir lá no palco Pra desabafar Cantando umas moda do Leonardo Já que nesse bar Ei garçom, me traga mais uma dose de uísque Por favor Que hoje eu canto o Eduardo Costa Pra esquecer meu amor O que é que eu vou fazer aqui no bar? Eu e o meu violão Cantando uns modão Pra aliviar essa paixão Eu já cantei o repertório inteiro Do Zezé Garçom Mas tudo foi em vão Não esqueço ela não Traz outra com limão Oh garçom, me deixa subir lá no palco Pra desabafar Cantando umas moda do Leonardo Já que nesse bar Ei garçom, me traga mais uma dose de uísque Por favor Que hoje eu canto o Eduardo Costa Pra esquecer meu amor O que é que eu vou fazer aqui no bar Eu e o meu violão Cantando uns modão Pra aliviar essa paixão Eu já cantei o repertório inteiro Do Zezé Garçom Mas tudo foi em vão Mas tudo foi em vão Não esqueço ela não O que é que eu vou fazer aqui no bar Eu e o meu violão Cantando uns modão Pra aliviar essa paixão Eu já cantei o repertório inteiro Do Zezé Garçom Eu já cantei o repertório inteiro Do Zezé Garçom Mas tudo foi em vão Não esqueço ela não Traz outra com limão Eu já cantei o registro inteiro Do Zezé Garçom